Você conhece as ações regressivas do INSS? A Advocacia Geral da União obteve na Justiça, ao longo de 2023, o ressarcimento aos corpos públicos de R$ 66 milhões referentes aos gastos do INSS com pagamentos de benefícios relacionados a acidentes de trabalho. O valor representa um aumento de 10% se comparado ao ano anterior. A gente vai conhecer um pouco melhor sobre essas ações regressivas logo após a vinheta. Fica comigo! Nessas ações regressivas, a AGU busca na Justiça o reconhecimento de que a negligência da empresa em cumprimento às normas de saúde e segurança do trabalho foram decisivas para o acidente que vitimou o trabalhador. Ou seja, não cabe ao INSS pagar os custos, cabe à empresa que foi negligente. E a taxa de êxito da AGU nessas ações tem sido de aproximadamente 80% em 2023. Isso quer dizer que as empresas que forem negligentes em matérias de SST podem vir a ser cobradas pelos custos que o INSS teve com esse trabalhador acidentado. E o êxito da AGU é grande porque a grande maioria dessas ações são propostas com o auxílio dos auditores fiscais do trabalho, que visitam as empresas em loco e apresentam um minucioso relatório com as descrições das condições ambientais do trabalho. E nesse caso, fica muito difícil para as empresas se defenderem. Esse material fornecido pelos auditores fiscais, a AGU utiliza para fundamentar as ações judiciais e solicitar o reembolso dos valores pagos ao INSS. E para você, profissional de SST, essas ações regressivas são mais um argumento que você pode utilizar para o empregador a fim de estimular ele a fazer investimentos em saúde e segurança do trabalho. Além de todos os argumentos de produtividade, de multas, agora a gente tem também o argumento das ações, as possíveis ações regressivas do INSS para estimular, para abrir os olhos do empregador a manter ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis. Você já conhecia as ações regressivas da AGU? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações quando um novo conteúdo entrar no ar aqui na SST Online. Lembrando que a gente tem lives semanais aqui no nosso canal. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho, você não vai perder nenhum conteúdo relevante que a gente faz por aqui, certo? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.